Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Convidamos você e a sua família a participar conosco de uma grande concentração de fé e milagres. Nos dias 4 e 5 de abril, às 20h, na rua Mário Tota, 685, no bairro Litoral. Preletor, pastor Alex Guerra. Problemas emocional, espiritual, doenças, vícios, males que afetam a humanidade. Pare de sofrer. Jesus Cristo, a única saída. Venha receber a oração da fé nos dias 4 e 5 de abril, às 20h, na rua Mário Tota, 685, no bairro Litoral, Igreja Madureira.